Cresce o número de ações na justiça envolvendo alegações de gordofobia Embora ainda não exista estatística padronizada, o número de ações na justiça com alegação de gordofobia vem crescendo nos tribunais brasileiros. Só no estado de São Paulo foram quatro sentenças neste ano impedidos de indenização por danos morais segundo o levantamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ São Paulo. No ano passado foram três decisões em 2022. Dessas nove ações, sete foram julgadas procedentes. De acordo com os juristas, a busca de reparação por danos morais por gordofobia é um fenômeno recente, tanto que ainda não há jurisprudência com esse termo no Supremo Tribunal de Justiça, STJ. Até agora são mais comuns os casos de assédio moral no ambiente de trabalho, tratados como questões trabalhistas. No Tribunal Superior do Trabalho, TST, registrou aumento no número de ações de pessoas contra empresas por causa da gordofobia. Até quarta-feira havia 1.414 processos transmitindo na conta dos quais 328 deram entrada nos últimos dois anos. O ex-vereador e jornalista José Corrêa Neves Júnior, que entrou com a ação de indenização contra um engenheiro alegando ter sido ofendido por ele ao ser chamado pejorativamente de gordo em rede social. A advogada Mariana Vieira de Oliveira, da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, ou AB, do Espírito Santo e ativista contra a gordofobia, afirma que advogados e juízes vêm tratando a questão como preconceito ou discriminação. A gordofobia é definida como repúdio ou aversão preconceituosa a pessoas gordas, que ocorrem nas esferas ativas. A advogada Mariana Vieira de Oliveira, da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, ou AB, do Espírito Santo e ativista contra a gordofobia, afirma que advogados e juízes vêm tratando a questão como preconceito ou discriminação. A gordofobia é definida como repúdio ou aversão preconceituosa a pessoas gordas, que ocorrem nas esferas efetivas, social e profissional, segundo o vocabulário ortográfico da língua. Foi o que aconteceu com a bacharel em Direito e ativista Rayane Souza. Ela foi vítima de bullying na escola. Foi criada até um grupo de WhatsApp para comentários sobre seu aspecto físico. Rayane foi colega da advogada Mariana na Faculdade de Direito. E as duas se juntaram para combater a gordofobia, criando o Movimento Gorda da Lei, para compartilhar informações sobre os direitos das pessoas gordas. Rayane teve contato com o Rodai Positiv, Movimento pela Aceitação do Próprio Corpo, e surgiu o interesse de descobrir por que a mulher com um corpo gordo era tão estigmatizada. Quando eu entendi o que era gordofobia, entendi grande parte do que tinha acontecido na minha vida e me questionei sobre a ida de ter uma espécie de proteção que a gente não poderia ser desrespeitada por conta do peso. Aí surgiu a ideia do Gorda na Lei. Convidei a Mariana, que já era advogada feminista e da luta por direitos sociais, e começamos a falar de gordofobia, a mostrar os direitos dessas pessoas. Condenação. Em um dos casos de São Paulo, julgado no dia 20 de maio da segunda vara do Fórum Regional de Santo Amaro, a técnica de inflamagem D, procurou a justiça depois de ser ofendida moralmente por uma médica na unidade de saúde em que ambas trabalhavam. A vítima relatou que, por várias vezes, a médica impediu que ela usasse uma cadeira na área de atendimento, pois poderia quebrá-la. Você é muito gorda. Vai quebrar a cadeira de minha amiga. Já não disse para você pegar outra cadeira mais forte? Na defesa, a médica alegou que teve apenas cuidado e não intenção de ofender. Mas a juíza Andrea Aires Trigo entendeu que houve gordofobia e ela foi condenada a pagar R$ 10 mil à vítima. E nem se fale que a ré apenas exerceu o seu direito de liberdade de expressão, visto que a liberdade de expressão se limite ao atingir a honra e a imagem da pessoa, devendo, assim, ser reconhecido o ato culposo da ré querida, bem como o abaro moral sofrido pela requerente. Escreveu. Redes Apesar de o Brasil não ter uma lei específica para punir quem pratica gordofobia, a Constituição prevê que ninguém pode sofrer discriminação. Vou passar um pouquinho. Rede Apesar de o Brasil não ter uma lei específica para punir quem pratica gordofobia, a Constituição prevê que ninguém pode sofrer discriminação por nenhuma característica ou atributo pessoal, com a universalização das redes sociais, segundo Bariana, a gordofobia ganhou uma nova dimensão. Em outubro de 2021, a bailarina e influenciadora Thais Carla venceu o processo judicial que moveu contra um humorista após sofrer gordofobia, abrindo caminho para outras ações semelhantes. As ofensas aconteceram e viralizaram em redes sociais. O caso foi julgado pela oitava vara cível do Juizado Especial de Salvador e o humorista foi condenado a pagar 5 mil reais por danos morais. Entrei com a ação para inspirar muitas outras pessoas. Ninguém pode nos ofender livremente e achar que está tudo bem. Fiz isso não só por mim, mas por todas as pessoas gordas que sofrem ataque, diz ela. Em Franca, interior de São Paulo, o ex-vereador e jornalista José Corrêa Neves, Júnior, entrou com a ação contra o engenheiro alegão ter sido ofendido por ele ao ser chamado pejorativamente de Gordo e Gordão. Em publicação em redes sociais que teve dezenas de visualizações e compartilhamento, O juiz Humberto Rocha condenou o engenheiro a pagar indenização de 20 mil reais a título de danos morais. Na decisão, o juiz lembrou que o preconceito contra a obesidade compromete a saúde, dificulta o acesso de pessoas acima do peso ao mercado de trabalho e a tratamento adequados, afeta suas relações sociais e a saúde mental. Os dados são de um período científico publicado em 2020 pela Natura e Medicina e assinado por mais de 100 instituições de todo o mundo, incluindo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, disse o juiz. Para Neves Júnior, não há compreensão da sociedade com as pessoas gordas. No mundo em que o padrão é de uma pessoa que mede 1,70 metros de pés e 60 a 70 quilos, quem está fora desse padrão sofre. Autora do livro A pesquisadora Malu Gimenez considera a gordofobia um estigma estrutural e cultural que é transmitido em diversos espaços e contextos da sociedade contemporânea. O pré-julgamento acontece com a desvalorização, a humilhação e a inferiorização, ofensas e até restrições ao corpos gordos e a pessoas gordas de modo geral, explicou. Ela lembra que 57% da população do Brasil está acima do peso, segundo os dados de 2021 do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas. É um grande erro acreditar que um corpo gordo não pode ser um corpo saudável, afirma. Crime Para o advogado criminalista Matheus R. Favlivene, em algumas situações, chamar uma pessoa de gorda pode configurar crime. Eventuais condutas gordofóbicas podem configurar o crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Pernal. Explicou. Para a configuração do crime, afirma, é necessário demonstrar o dolo a intenção de ofender a vítima. O advogado e professor de Direito Penal Yuri Carneiro Coelho também observa o movimento para tipificar como crime a gordofobia. Para ele, porém, deve ser o último recurso a ser utilizado. Em um primeiro plano, podem ser citados imposições ao poder público para que faça campanhas contra esse tipo de ação e atue efetivamente, conscientizando as pessoas de que não devem ser discriminadas por suas condições de estar acima do peso. Em um segundo plano, pode ser utilizado por suas condições de ofender a vítima. De O